Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esta garrafa aqui decorada, gente. Essa que eu tô fazendo aqui é pra festividade aqui da igreja, das crianças. Então, eu vou ensinar pra vocês como fazer essa garrafinha. E vamos precisar dos seguintes materiais. Então, meninas, para essa garrafinha decorada vamos precisar de uma garrafa. Eu tô usando essa aqui de cerveja pequenininha. Também vamos usar essa tinta aqui, azul hortência, PVA. Também a branca. E essa tinta aqui, azul petróleo. Iremos também precisar de verniz. Esse verniz aqui, ele é acrílico, gente, brilhante. Verniz acrílico brilhante. O primer. A cola universal. Correntinhas. Eu comprei dessas daqui, ó. Mas quando eu voltei pra comprar novamente que faltou, não tinha delas, pessoal. Então, eu vou também usar essa daqui. Você pode ficar aí ao seu gosto. Também eu vou usar uma âncora. MDF. Meia pérola. Para decorar a garrafa. E também estarei fazendo, além desse modelo, eu vou fazer outro modelinho com esse marinheiro aqui, gente. Então, e também um pincel. Então, vamos começar? Vamos começar passando o primer por toda a garrafa. Depois que enxugou o primer. Agora eu vou pintar ela com a tinta branca. Música Depois que eu passei o primer, enxugou. Aí, agora também eu passei, em cima do pralho, eu passei a tinta branca. Já tá enxugou a garrafa. Agora eu vou usar a tinta azul. E vou passar aqui, ó, gente. Vocês podem vir passando. Música Depois que passou a tinta azul, eu vou pegar um pouquinho da tinta branca e vou fazer isso aqui, ó. Fazer essa misturinha aqui, assim, ó. Música Para mesclar esse azul. Música Novamente, eu pego a tinta azul, venho aqui no meio e faço a mesma coisa. Música E vou fazendo isso aqui. Pego a branca, faço isso. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazendo isso Eu vou fazer isso A CIDADE NO BRASIL 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 Pra dar também de lembrancinha De chá de fraldas Agora a gente vai colar a âncora Depois que eu coloquei a corrente Aqui, ó Colei a corrente A gente vai pegar a mesma cola E vai passar na âncora Você passa essa parte aqui Pode passar porque A lateral aqui não precisa, meninas Porque ela não vai pegar totalmente Na garrafa toda Aí você vem aqui, ó E cola Pra dar um charme A gente coloca A pérola Que eu falei pra vocês, né? Passa a pérola Bota um pouquinho E põe aqui E ficou assim a âncora Perfeita, né, meninas? Agora eu vou fazer A com bonequinho, tá bom? Meninas, eu colei A corrente, né? Que eu disse pra vocês, né? Que essa aqui é diferente Da âncora Ela é de tipo prata Aí eu dei duas voltas Fiz do mesmo jeito que a outra, né? Só que essa aqui Eu só coloquei duas voltas E eu vou colocar agora O bonequinho Aí nesse bonequinho A gente coloca também a cola A gente põe a cola Deixa eu pôr aqui E eu vou colocar aqui, ó No meio dessas bolinhas Eu venho Deixa eu pôr aqui E vai ficar assim Desde já Quero agradecer a todos vocês É muito bom ter vocês aqui no canal Então foi isso aí Esse foi o vídeo de hoje A garrafinha Com a âncora E com o bonequinho Se foi do seu interesse Deixa teu like E se inscreve aqui no meu canal Super beijo pra todos vocês Até mais Até mais E aí E aí